Fala aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui do GTA 4 Vamos aí pro mais um dia trabalhando como taximan Taxista Vamos lá, tamo aqui na região do aeroporto Tamo chique, cara Hoje tamo com esse Chrysler 300C, hein? Que máquina, cara Bom, vamos lá Vamos procurar clientes Caraca, a cocorrença tá grande aqui, mano Olha quanto táxi, velho No aeroporto é complicado, velho Vamos sair daqui Por aqui não rola, cara É muito táxi Olha isso, velho Bom, vamos pra cá que tem hotel aí, pessoal Aqui a gente vai achar cliente Bom, quem não assistiu o vídeo passado Confere aí A gente fez de voyage Beleza Beleza, aqui vai tá mais fácil de achar clientes, hein? Opa, finalmente Entra aí, brother Finalmente, cara, um cliente Vamos Vamos pra porte tudo Onde é isso? Nossa Lá do outro lado da cidade, cara Bom lá, pessoal Vocês tão ligado que a gente não vai conseguir ganhar essa gorjeta, tá? Só se for igual um louco aí E mesmo assim acho que não vai dar Bom, vou tentar ganhar essa gorjeta aí Mas Não bota o final, hein? Porém, eu acho que a gente vai ganhar muita grana, cara A corrida é longa, velho Pendeiro Não, estamos prontos Carrã, hein, velho Chrysler Nossa, velho Que sacana, velho Se bem que eu passei no vermelho, né? Bora, seu polícia Seu polícia é que eu separei recentemente Não, vou cantar, não Cantar brega é osso, hein? Mano É na outra ilha, cara Vamos tentar A barrinha, ela tá diminuindo devagarzinho, ó Mas não sei se vai dar tempo não, cara O carro é bacana, hein Farolzinho de milho, ó Então, pessoal Assista também Os videozinhos de Uber aqui no GTA Quadra, hein Temos os dois serviços Oh, maluco O sinal tava verde, cara Nossa, deu uma arranhadinha básica, hein, cara Olha isso Se você não bateu o carro aqui em Liberty City Você não tá dirigindo aqui, cara Dessa vez o sinal tava verde pra mim, velho Eita, errei o caminho Atualiza, mano Vou cortar por aqui por dentro Não dá, velho Tem que voltar Acho que a gente vai pegar o túnel É Isso mesmo, velho A gente vai pegar o túnel Não tem jeito Pra cá Ih, mano Nossa, alto, hein Liga pra polícia, cara Não tamo trabalhando como polícia hoje, né VR Então não pode fazer nada Olha a barriga da gorjeta, cara Tá quase acabando Nossa, que engarrafamento, cara Tchau, gorjeta Essa moto é pra todos, você sabe Então, pessoal Não dá pra dirigir 100%, né 100% vida real, certinho, né Obedecendo os trânsitos, os sinales, 100% Impossível, cara Senão o vídeo vai ficar muito, mas muito longo Aí ninguém vai assistir, né, cara Então não rola, beleza Ah, não sei se eu fizesse só uma corrida Mas aí ia ficar chato Bora, velho Olha os caras brigando, velho Vamos cortar eles aí Sai dessa muvuca aqui, que é perigoso, ó A gorjeta já era Infelizmente, né Esse carro é muito bonito, cara Porém a versão mais nova é mais bonita ainda E o novo Chrysler Principalmente a frente Olha isso, velho É esse semáforo aí, ó Tamo perto já Pensei que a polícia aborda a gente, cara Deram um toquezinho na sirena ali Porque eu passei no vermelho Mano, eu quero ver quanto é que vai ficar essa corrida Chegamos 153 dólares É, melhor que nada, né, velho Foi boa a corrida, mas podia ser mais, né, velho Pela distância Podia ser pelo menos uns 200, no mínimo, né Opa, cheguei, brother Entra aí Industrial Park Ah, aqui mesmo, que ótimo Waterhouse On Praetorian Vamos lá, manobrar aqui O que é que tá rolando Nossa Vamos lá, pessoal Isso a gente vai ganhar gorjetinha, hein A gorjeta são poucos dólares aí Mas ajuda, né Olha isso Uh, garoto Ó, dessa vez eu tava Eu tava certo, vocês viram o farol verde Malteira é bonita, hein, cara Nossa É muito tempo dirigindo viatura aqui, né, velho Bom, pessoal Assistam também lá Os vídeos de táxi no GTA V, hein Já trouxe novos episódios agora Depois de um tempo, hein Ficou bem legal E o melhor, né Agora, igual aqui no GTA IV Tô usando o Bicca-Alerta, ó Pra ficar mais realista A diferença é que O do GTA IV eu controlo, ó Direita, esquerda Bicca-Alerta E o do GTA IV é automático, ou seja Se eu aperto o botão de virar Pra direita Ele liga Só aperto Se eu giro o volante pra esquerda Ele liga da esquerda É automático Eu não controlo Meio chatinho, mas Fica legal Ih, perdi gorjeta Putz Vacilei 44 dólares Nossa, velho Ó, tem um cliente ali Muito bom Putz, cara Vacilei Comecei a conversar A distrair Era pra gente ganhar uma gorjetinha, mano Corrida curta Chega aí, velho Hi Hi The phone ball from Milwaukee Avenue Rove Beach É aqui no bairro mesmo Nossa É lá na casa do chapéu, cara Vamos lá, pessoal Não vamos ganhar gorjeta, não, hein É muito longe Muito longe Vou tentar, mas Mal longe, cara Lá na terceira ilha É bacana, cara Esse modinho de táxi É divertido, velho E vocês que curtem a série Vamos deixando aquele like aí Deixando uma avaliação bem positiva Que eu trago novos episódios Beleza O asfalto aqui é horrível, cara Bom, pelo menos aqui na autoestrada A gente ganha um tempinho, né, velho Na rodovia Ops Deu uma raladinha ali, hein Ó Oh, mano Me viu dando seta não, cara? Ah não, cara Não tem outro caminho, não? Vamos ter que pegar o túnel de novo Pessoal Não tem jeito, velho Vamos, né Oh Olha isso, velho Caraca, velho Que porrada o maluco deu no meu carro, velho Ah, eu vou perder o cliente, velho Mas você vai apanhar? Você vai apanhar, cara Não me agastanho Maluco Que pancada, velho Desce, cara Desce Você tá bêbado, cara? Vai, fresco Frescão Vocês viram, mano A porrada com o cara dele no meu carro, velho Terminou de arranhar tudo, velho Olha isso Vamos procurar outro cliente, vai Nossa, que raiva, velho Bom, o cara vai pra perto Vamos ganhar a gorjeta, cara Preciso dessa gorjeta, hein Pra não ficar no prejuízo Depois pra consertar esse carro Segura, mano Eu quero a gorjeta, cara Pelo menos eu não precisei ir lá na casa do chapéu, né, cara Lá longe Nossa, já tá na metade, velho Vamos, vamos, vamos Aê, garoto Aê, garoto Consegui o game, hein 3 dólares Sacanagem, velho Sacanagem Opa Vamos lá fazer outra Uma corrida aí Vem, brother Vem, brother Vai pra uma lojinha de esporte aí Vamos lá fazer nossa última corrida do dia aí, pessoal Ah, maluco Tá verde, velho Pelo menos conseguimos ganhar uma gorjeta hoje, né, cara Pouquíssimo É por isso que eu disse, cara Não vale a pena você se matar pela gorjeta Poucos dólares, cara Não vale a pena Vamos lá Vamos lá, tem que encarar esse túnel novamente O legal desse mod, cara É porque a gente roda a cidade toda, velho Todas as ilhas Muito massa Vamos lá Tem que sair igual moto aqui, cara, podando, ó Vamos, povo! Olha os caras fazendo manobras proibidas ali, velho, ó lá, ó a interferência, sempre na saída desse turno da interferência, velho, no celular. Chegamos! Oitenta dólares! Bom, pessoal, é isso aí, vou finalizando por aqui, espero que vocês tenham curtido aí. Deixa aquele like e até o próximo episódio, valeu! Falou! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!